Dois, hein? Tá suja aí, ó. Um cara atrás, um cara atrás, ó mano. Marcando vermelho, mano. Eu estou indo no prédio. Deu tempo. É mais um prédio. Cuidado. Tem três caras lá dentro. Tem três caras lá dentro. Tem três caras lá dentro. Cadê uma porta? Eu meti duas cionitas neles lá. Estão lá dentro da casinha lá. Eles estão ali. Vamos subir no prédio. Não, não. Tem gente aí, tem gente aí. No prédio? Vamos subir no prédio, mano. Os caras estão aí, os caras estão dentro do... Os caras estão aí ainda. Técnica, estava no Técnica, tem um de escudo. Os caras estão aqui ainda, ó. Tem dois aí dentro. Três. Três caras. Três caras. Três caras. Três caras. Tem quatro. Tá, então piorou, hein. Eles estão aqui comigo, aqui ó. Eu estou no alto. Ai, eu estou no alto. Ai, ai, ai. Faltou meu time aqui comigo, viu? Estou com você. Espera aí que agora eu estou rilando, espera aí que eu estou rilando. Estou rilando, estou rilando, estou rilando, estou rilando. Porque eles nem quebraram. Estou dando a volta. Pegue eles por trás, Greg. Tirei, está aí dentro, está aí dentro, Greg. Está dentro, Greg. Dentro da casa, Greg. Está aí, está aí, está aí, está aí, está aí. Ai, ganhou seu... Puta sh**. Mais um. Tem mais um. Tem mais um. Tem mais dois. 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 Ó, Cif, cuidado. Eu estou na porta aqui, tá bom. Tá. Eu estou nessa daqui. No fim. Porque eu saio por trás. Tem mais dois. Não, é por aí mesmo. Tem mais um. Não, tem a por trás. Olha lá, olha eles lá. Olha ali, ó. Agora corre, agora corre, agora corre. Pegue o espírito e corre agora. Otário. Tá bom. Nossa, eu estou com 18 mil, mano. Eu tinha que comprar o Matheus. Vai. O que foi, Mooka? Vai, vai. Olha o risco aí. Oh, nossa. Vamos lá. Vamos lá. Vai, levanta. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Nossa, eu vi. Caraca, essa eu clipei. Essa eu clipei. Meu Deus. Greg, você está indo só. Ali, ali. Dentro, lá embaixo. Eu estou tentando pegar o que é de vocês hein ó, é só controlar ele não deixar ninguém subir, é um moscada, não estou mais na epada que é de vocês Cadê aquele cara? Eu estou no túnel. Vocês estão no túnel? Não. É pode ser que eles estejam no túnel, mas fica aí, fica vocês aí, fica vocês aí, vocês estão safe. É nós três contra sete, ô, ai tomei a snipada lá do morro Fica parado, não fica parado. Aqui é o cara porra, aqui é o cara mano, aqui é o cara mano, nossa velho Sai pro lado errado naquilo. Pegaram eles? Vocês pegam a escada do morro aí e vocês ganham. Estão aqui na frente ó, pesadinho, 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 pesadinho. Eles vão ter que vir para vocês. Não, você já ganha um morro aí, sabe? Vocês estão nessa bala, né? Ah, não. O que aconteceu com os saques? Então já sai, já pode ir para o gap lá, para a saída do túnel, vai para a saída do túnel. Olha o alto, eles podem estar dando a volta por alto. Um, vocês dois contra um, já foi. Já caiu já. Olha aí, em cima, em cima, em cima. Aí tá atirando, já atirou, já atirou. Dá um filhão aqui. Ah. Fussiu, tô sendo a direita. Morreu, já era. Morreu. É nossa rapaz. É isso aí time. Pô, mas tá bom, o negócio vai ficar vivo, fio. Até o final, e o importante é isso. Top, top, top. Aquele cara ali que me mafou, é o que eu tinha quebrado ele todo dentro da frente e eu não consegui encontrar ele. Top. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.